Fala aí pessoal da Sport Game, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, aqui é o El Souza pessoal e vamos para mais um vídeo aqui para o canal, beleza? Hoje é o mais um para coleção Mais um para coleção de hoje pessoal, esse item aqui que me mandaram, tá bom? Veio lá de Minas Gerais, Brasil, enviado pelo meu amigo Rios, muito obrigado cara, brigadão pela força, pela moral O Rios mandou para mim pessoal, esse item que eu vou mostrar para vocês, para ajudar aí no canal Principalmente nas lives do canal, bora lá conferir o que é esse item pessoal, bora lá Tudo bem? E é isso aí pessoal, o item devidamente aberto aqui, corretamente aberto, né? Vamos lá conferir o que é aqui pessoal, acho que já dá para ver aqui, caixinha meio que já entrega Mas dá para ver aqui que é uma câmera né pessoal, essa câmera aqui que vai ajudar agora a gente 720p no talo Que demais! Uma Logitech excelente, né? Para quem tem ou já conhece esse tipo de câmera aqui sabe que é excelente, né? Para as lives e para qualquer vídeo que eu vir fazer, né? Vai vir com essa câmera aqui agora, fora a câmera que eu uso do celular, né? Mas quando eu fizer vídeos rápidos e lives, né? Que eu terei que gravar pelo OBS, será com essa delícia aqui pessoal Ai que delícia! Beleza, agradecer mais uma vez o Rios Rios Deus o abençoe, proteja você e sua família sempre, muito obrigado mesmo, tá? E para quem não conhece o canal do Rios, Rios Gamer, tá bom? Vou deixar aí na descrição E é isso aí pessoal, mais um para a coleção de hoje Essa delícia, cremosa, cocrante e maravilhosa aqui dessa Logitech Eu só não sei o modelo, ele tinha falado para mim Mas eu não me lembro agora Mas é um modelo muito bom Tá bom pessoal? Valeu! Falou! É nóis! Falou! 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 Falou!